O Moodle possui um aplicativo para dispositivos móveis que utilizam os sistemas operacionais iOS e Android. Eu vou te mostrar agora como instalar ele a partir da Google Play. Procure o aplicativo do Moodle na loja virtual, faça a instalação e em seguida clique em Abrir. Se preferir, procure o ícone do Moodle entre os seus aplicativos. O aplicativo do Moodle permite que você acesse os conteúdos do curso e realize atividades mesmo estando offline. O seu acesso inicia escolhendo o seu perfil. Em seguida, digite o endereço da plataforma Moodle que você deseja acessar. Lembrando que temos a plataforma do curso presencial, à distância e grupo. Clique em Ligar-se ao seu site. Você será direcionado à página do Sistema de Autenticação Centralizada da UPSC. Você vai utilizar o seu IDUPSC para acessar o Moodle no seu dispositivo móvel. Após realizar o seu login, você será direcionado à página inicial do ambiente virtual, onde você pode escolher a disciplina que deseja visualizar. Você navega pelos menus laterais ou mesmo pelo próprio corpo da disciplina nos itens disponibilizados. E aí